Olá Flávio, olá a todos. E vocês imaginam onde eu estou? Por incrível que pareça, eu estou em um ponto de ônibus. Sei que vocês aí de casa não estão vendo esse ponto, né? Porque realmente, infelizmente, esse ponto não existe. Eu estou aqui num ponto de ônibus na Avenida das Araras e é por esse motivo que a Clarice nos chamou. Ela é moradora aqui do bairro e ela estava me contando que o ponto foi retirado para a reforma e até hoje não foi colocado. Clarice, a gente está aqui num ponto, mas cadê ele, né? Ele sumiu, né? Mas é isso aí. Quando chove é muito difícil, né? O pessoal fica aqui na chuva esperando. Senhora com criança, né? Igual eu já falei, né? Tem pessoa até deficiente, né? Que vem, né? Que vai, que depende, né? Aí fica em pé aqui. Eles tiraram aqui toda a estrutura falando que ia fazer uma reforma, mas ficou assim e está há quanto tempo desse jeito? Ah, já tem um ano que está assim. E eu já falei isso aí, porque aqui, ó, ninguém vai atrás. Eu vou atrás, sabe? Eu falei até com o prefeito, né? Que está no lugar do prefeito, né? O negrão, né? Falei com ele um tempo atrás e ele falou pra mim, eu vou passar lá, eu vou passar, vou dar uma olhada, né? Mas até agora... Ninguém fez nada? Ninguém fez nada. E como que é esperar ônibus aqui em dia de chuva? Então, a gente esconde debaixo daquela árvore. Debaixo da árvore. O que virou realmente o ponto aqui da Avenida das Araras, então é aquela árvore ali na esquina. Quando tinha aqui um comércio aqui, né? Que era aberto, a gente podia correr lá, né? Agora não tem nada, né? Fechou ali, não tem mais nada ali. Então é assim. Aí eu falei assim, a gente tem que apelar pra uma voz mais forte, né? A Flávia, né? Porque daí acho que é a única pessoa que vai resolver pra gente isso aqui, né? Porque o resto, minha filha aqui... Porque vocês já reclamaram em vários lugares e ninguém deu ouvido aqui pros moradores. Não, não. E eu já até perguntaram, mas por que você sempre tá atrás? Você é presidente do bairro? Eu não sou presidente do bairro. Eu nem sei se tem presidente aqui, porque eu nunca vi. Porque eu acho que a função de um presidente é ele andar pra ver o que o bairro precisa, né? O que a comunidade precisa, né? Mas até agora eu acho que não tem, não. Porque eu não vi ninguém até agora. O Clarice, então, aproveitando aí, faz um pedido pra prefeitura aí, através aqui da TV Cultura, pra que eles realmente olhem com carinho aqui e devolvam o ponto onde não tem ponto, né? Tem ponto, isso aí. Quero pedir, né? Eu quero pedir pra prefeitura, né? As pessoas encarregadas lá, que sabem da nossa situação, né? Que já foi falado, né? Mas até agora não foi nada feito, né? Quem sabe agora, com a força de vocês, né? As coisas resolvem, né? Pra todo mundo poder esperar aqui o ônibus tranquilamente, de forma segura e com muito respeito, né? O que não tá acontecendo hoje, né? É um desrespeito, né? Realmente é um desrespeito pra comunidade, né? Na hora de pedir voto, aí vai de casa em casa, bate palminha, né? Faz tanto a minha... faz assim, fala... Promessas e promessas e nada, não cumpre, né?